A Prefeitura de Novo Hamburgo, por meio da Secretaria de Obras, iniciou esta semana a construção da ponte da Rua Heron Domingues, que fica no bairro Canudos. Outra ponte que será construída em substituição a uma antiga ponte de madeira é a da Rua América, também em Canudos. O secretário Enio Brizola comenta um pouco mais sobre este projeto que irá melhorar a mobilidade do município. Estamos iniciando esta semana o trabalho de estaqueamento na ponte da Rua Heron Domingues. Na sequência, estaremos iniciando também o estaqueamento na Rodão Cavalcante para melhorarmos e retomarmos a mobilidade desta região. São pontes em concreto que terão um ganho importante, porque estarão substituindo pontes com mais de 40 anos, que eram pontes de madeira. Na sequência, faremos nas outras ruas Danilo de Oliveira, Walter Iserhard e Rio Grande do Sul, assim como também na Ângelo Provenzano, uma travessia. É sendo muito importante para a melhoria da trafegabilidade, da mobilidade, assim como também a melhoria que terá na Avenida Alcântara, que será totalmente refeita a pavimentação. Música